Aqui o lanchinho básico aqui, Mariana Perdomo, cafetaria aqui, Perdomo doce né, Mariana já acostuma né, olha aí que maravilha gente, só o ouro aqui ó E vai Aí que maravilha, bom dia, dois dias estava em Goiânia, cuidando da patrão, o Vador fez a cirurgia das leis igualzinha a minha Mas tá beleza, tá tranquilo lá, e agora estamos de volta aqui na ativa né Olha que maravilha, Mariana tá lá cuidando dela, só o ouro por lá, olha aí Olha aí, arrozinho rabada, tropeiro, caldo, feijoada, olha aqui, tá trocadas as placas aqui, vamos arrumar aqui Ai ai, vou arrumar aqui agora, tá meio chica doida pra cá, rasanha aqui, rabada só o ouro, olha aí, seu nome de camarão Estruturas, maravilha Maravilha Olha aqui, goiabadinha, churrasqueiro novo, só o ouro, maravilha, legumes assado, aqui ó, corta batatinha fininha, aí vai enrolando com bacon aí, maravilha Maravilha, só o ouro, meu povo, olha aqui, maravilha, pirarucu, olha aí Olha aí, olha aqui ó, maravilha, corta batatinha fininha, aqui no favor de cigarro, tropeiro, caldo, feijoada, puqueca, pirarucu, maravilha Arrozinho, rabada, aqui na panqueca, arrozinha, carrozinha, garopinha, olha aí Os legumes assados aqui, a gente tá aqui, maravilha Arrozinho, aqui na panqueca, aqui na panqueca, aqui no coraçãozinho, olha aí, seu churrasqueiro aqui, a dupla aqui, só o ouro, maravilha Olha aqui, goiabada, maravilha Maravilha Agora, seu saladinho, maravilha Milãozinho Tomadinho Tchau, sua salada E aí, gente Adeloante Maravilha 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 São ouro, cafézinho sem açúcar Cortesia o nosso docinho aqui Boa noite, vendo aqui um DVDzinho aqui do cabaré Fazendo a calda aqui do nosso mousse maracujá E agora vamos fazer o mousse aqui, né Que eu já coloquei tudo aqui Eu tenho a receita aí do meu destaque Eu vou bater aqui pra ficar bem que é fechado Olha aí que maravilha Só o ouro Dois quilos de creme de leite Dois quilos de leite condensado Três saquinhos de gelatina E um litro de polpa de maracujá maguari Que eu uso aqui, olha Olha que maravilha Aqui Vamos tomar isso agora Olha que maravilha E aí tô fazendo A cobertura da uva, né Olha aí que tem no meu canal do YouTube lá Eu e a Mari fazendo Aí tá pronta ali a calda Olha que maravilha agora aqui Fica a manteiga de leite, né Margarina tem a receita de leitinho lá Agora vamos deixar engrossar aqui, né Vamos organizando aqui Fui pôr o arroba ali Fui torta de uva Vou filmar de novo aqui Maravilha Marcar o cheiro verde Olha aí Tá ouvindo a modão, né Aô Aí é música, hein Olha aí Aqui mostrar nosso docelho aqui Quando eu mostro ele aí Maravilha, gente Só o ouro aqui, ó Se aproximar mais um pouquinho Olha aí Maravilha Isso aqui é umas peças que a gente tem Entalhado de madeira As frutas, olha aí Maravilha Aí Só o ouro nosso louceiro aqui No lugar de pôr as coisas doces, tudo Só o ouro Arriguei, prontinho Vamos cobrir nossa torta de uva aqui, ó Maravilha, gente Belícia Olha aí Ó o chão de Joroló e Daniel Pensa num show bonito Olha aqui Vamos cantar uma pedicinha aqui Na pizzaria Cheiro verde Meia margarita com cebola E meia atum Os quatro quilos com cebola Só o ouro aqui, meu povo Olha aí A prova aqui, maravilha Aqui, ó Massa no peito Tupa em bola Maravilha Mais uma fraldinha aqui, ó Que maravilha Olha aí Uma churrasca aí Olha aí Que delícia Olha aí Olha aí Olha uma churrasqueira aqui Olha aí Olha aí Que maravilha, gente Nosso buffet Só o ouro aqui, ó Aqui Tá no macarrão gravatinha 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 aqui Moçarela, presunto, milho Olha aí Ah, coco rabada Mouço de coco rabada Toupeiro Filhão de caldo Olha aí Feijoada Amuqueque de pirarucu Rasanha Paqueroba Macarrão milho Olha aí, gente Que delícia Olha aí Que delícia Passado Olha que coisa mais linda Olha isso Que do exemplo de novo Ontem, são tudo Delícia Coraçãozinho Almenipor grelhado Mandioquinha Olha essa chata Que delícia A goiabadinha Queijinho frito Chegando Vamos despencar a goiabada Aqui agora Olha aí Oh, delícia Olha a nossa beleza Maravilha Essa peça aqui Ficutinha Alfredo Aqui Com filé Como é que é aí, Mari? Ficutinha Alfredo Com filézinho com bacon Filézinho com bacon Sabor aqui Pensa Aqui a cozinheira Ali o ajudante Auxiliar Eu que fiz Aqui a nossa Aqui a nossa Paciente Fez a mesma cirurgia Que eu fiz Tá toda Remendada Aqui Aí Cheirando Filha Filézinho de branca Mandioquinha sobrinha Gente maravilhosa Recado da paz Nosso cupinho maravilhoso Aqui Nossa saladinha Maravilha Gente Sol ouro Por aqui Baixo Recuro Aqui Cenoura Abobrinha Também Também Begevada Maravilha 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 Palmeiras Surpresa Lasanha Aqui Aqui Júlio Donzinho Inaugurando a cadeira Inaugurando a cadeira Comprar na cadeira Que presta agora Uma mesa bonita Cadeira confortável Só o ouro Né Raj Oi Olha quem está escutando música De pertinho Ai que maravilha 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma